Recursos de multas passam a ser 100% online. Vamos saber como que vai ser isso, agora ao vivo com o presidente do Detran, Delegado Valdir Soares. Delegado, bom dia, obrigada por estar aqui conosco pra explicar como que vai ser esse serviço. Já vale a gente falar, né, Delegado? Não adianta o povo sair dirigindo feito louco e achando que vai recorrer e vai dar tudo certo, né? Bom dia, Manuela, tudo bem? Gostei aí, viu, você entrevistando, passar perto de você é corte de tramontina, né? Afiado, acho. É, rapidinho. O Detran tá trazendo, né, essa possibilidade. Olha aqui, ó, no celular. Você, através do celular, você fazer qualquer recurso de multa. A gente fica preocupado, né, Manu? O pessoal aí tá passando aqui atrás de nós, não tá muito preocupado com multas. São 10 mil recursos, 10 mil, Manuela, recursos mensais de multas. Mas agora o Detran vai facilitar a sua vida. Você que tá em casa, você que é motorista, vai poder fazer todo online. É só entrar no gog.gov.br ou no nosso portal expresso. E aí você vai poder recorrer, fazer toda a documentação e apresentar. E seja recurso pra qualquer, é aplicado por qualquer município, né? Porque hoje quem aplica multa é município, é estado, é federação. Então, em qualquer dessas circunstâncias, Manu, você vai poder fazer o recurso. E o Detran vai poder analisar, inclusive, na fase recursal pra Jari. Ou, além da fase recursal da Jari, ao Cetran também, tudo online. Então, o Detran é aquela velha máxima que a gente tem falado, Manu. É levar o Detran à sua mão, né? No seu celular, você ter essa facilidade. E não perder mais tempo em VaptVult, não ter que ir no Detran, né? Porque se você for no Detran, vai estar lá o delegado Valdir pra te oferecer um cafezinho, um pão de queijo, se quiser visitar. Tem essa possibilidade, a porta do gabinete é aberta. Mas a gente quer facilitar ao cidadão essa possibilidade de fazer à noite, em casa, no final de semana, o seu recurso de multa, né? Todos nós erramos. Evite errar, evite avançar o sinal vermelho, evite... Pare na faixa de pedestre, não use o celular, tudo isso. E não dirije em alta velocidade, tudo é motivo de autuação. E hoje, 80% das autuações são todas feitas de forma... Com equipamentos eletrônicos. É muito difícil a justificativa, mas a gente diz que, olha, pra você ter uma ideia, hoje apenas 2%, Manu, 2% são recursos online. Então, habilite e ganhe o Detran Goiás avançando em tentar trazer ao cidadão uma melhor possibilidade de atendimento. Facilitando, né, delegado? Facilitando pras pessoas. A ideia é sempre essa, mas como o delegado disse, né, gente? Evite, não cometa de forma alguma infrações de trânsito. Mas se você acha que aquela infração, ou se consegue justificar, uma ambulância passou e aí você teve que sair, entrou ali no sinal fechado, passou ali no sensor, você vai justificar. E aí você vai poder fazer isso de uma forma online, como o delegado disse tudo na palma da mão. Delegado, só me diga uma coisa. Porque eu sou uma motorista exemplar, não levo multa, então não sei nem dizer. As multas hoje chegam em casa que antigamente chegavam. Agora você tem que entrar pra saber se tem multa, não é isso? Não, na verdade, o Detran ainda usa os correios pra notificar o cidadão, mas além disso o Detran também toma outra cautela. A gente publica no diário oficial e você, se você tiver a carteira digital, você pode olhar, verificar todos os veículos que estão no seu nome. Outro detalhe muito importante, Manu, manter o cadastro atualizado. Se não vai pro endereço que você morou há 4, 5, 10 anos, entendeu? Você já não tá com a mesma esposa, não tá com o mesmo endereço, você muda o endereço, atualiza o Detran, é importante, né? Se você, hoje de manhã eu fui consultado por uma pessoa, olha, eu levei uma multa lá em São Paulo e eu não saio daqui. Provavelmente seu carro foi clonado, aí você vai ter que registrar uma ocorrência na Furtos, pra mostrar que seu carro é o carro legal e vai ter a possibilidade de recorrer sim. Não, delegado, bacana, bom saber disso então, então as multas chegam em casa, mas você pode entrar também ali na carteira digital ou conferir na publicação também que sempre tem do diário. Ô, delegado, obrigada pela participação, parabéns por essa iniciativa de vocês, que eu acho que a ideia é sempre realmente facilitar, acho que dessa forma facilita tanto para o motorista como também para os atendentes do Detran, né, delegado? Não tem que ficar recebendo gente de uma coisa que pode ser feita online, né? Tem, com certeza. Deixa eu aproveitar, né, se alguém não entendeu a matéria, quiser mais informações, telefone do presidente do Detran, 9991-4500. desafio aos demais, ou a outras pessoas, né, que fale com o cidadão. Então a gente fala direto com o cidadão, à disposição, tá, qualquer dúvida, 9991-4500, você fala com o presidente do Detran, ou pode ir direto lá na sede, porta aberta, não precisa marcar a agenda. Sempre acessível. Delegado, muito obrigada pela participação aqui conosco. Boa semana. Boa semana para ti também.